Olá, seja bem-vindo ao canal do clicktennisdemesa.com.br Essa é a rede de tênis de mesa da marca Donek, o modelo Team Clip, que é uma rede de pressão. Ela é muito boa porque ela não danifica a mesa, você não precisa perder horas ali rosqueando a redinha pra poder fixar. Apenas pressionando você vai encostar a redinha na mesa e aí ela vai conseguir ficar presa. Outra coisa bacana é que nas duas pontas da presilha existem borrachas, então você não vai riscar o tampo da mesa danificando. É uma rede muito fácil de colocar e tirar, que pode ser usada até por crianças. Então a facilidade é muito grande e é por isso que essa rede faz muito sucesso no clicktennisdemesa. Aproveite pra adquirir a sua clicando no link que tá aqui na descrição. Se você gostou, deixa o seu like. Se não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva. Tá saindo bastante conteúdo de tênis de mesa aqui no canal do clicktennisdemesa.com.br